Música No vídeo de hoje vou explicar sobre as representações de ácido que é o H⁺ e o H3O+. De acordo com o livro de Brown, Química à Ciência Central, 9ª edição, na página 566, as representações H⁺ e H3O⁺ podem ser utilizadas para representar a mesma coisa. Mas será que essas duas espécies existem? Vamos analisar. O H⁺ é um próton sem nenhum elétron. Já o H3O⁺ é escrito dessa forma aqui. Observamos que se compararmos as duas espécies, todos os hidrogênios do H3O⁺ estão estáveis, compartilhando dois elétrons com um oxigênio, cada. Já no H⁺, ele é um próton sozinho, sem elétrons, e é instável. Vamos supor o meio aquoso com esse H⁺, cheio de H₂O, com pares de elétrons sobrando no oxigênio. Vemos que é impossível essa espécie não ser capturada pelos pares de elétrons do oxigênio da água, para formar o H3O⁺. Ou seja, o H⁺ não existe em soluções. A espécie que existe em soluções é o H3O⁺. E isso ocorre pela estabilidade dada pelo compartilhamento dos elétrons no H3O⁺. No livro de Química Geral, Rosenberg, Epstein, Krieger, 9ª edição, na página 272, que está disponível na descrição, ele fala o seguinte. Observe que o H⁺ isolado se torna o íon hidrônio, H₃O⁺, que é o íon H⁺ hidratado, produto de H⁺ e H₂O, porque o íon isolado, na verdade, não existe em solução. Então, aqui fica claro que o H⁺ não existe, e o que existe é o íon hidratado, o H₃O⁺. Então, quando colocamos ácido clorídrico em água, não é o H⁺ que se desprende para formar H⁺ e HCl⁻. O que acontece é que os pares de elétrons do oxigênio da água atacam o hidrogênio do HCl, formando a espécie H₃O⁺, e liberando, de vez, o par de elétrons para o cloro, formando a espécie Cl⁻. Ou seja, podemos representar ácido por H⁺ ou H₃O⁺, porém, a espécie H⁺ não existe. Obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreva no canal, se não for inscrito, e compartilhe esse vídeo com quem você conhece.